Agora uma dica cultural, que tal conferir filmes que marcaram desenvolvimento cinematográfico nacional e até internacional? Tudo de graça! É a plataforma Cine Humberto Mauro+. A plataforma foi criada durante a pandemia de Covid-19 para manter o público conectado às telonas mesmo à distância. A estreia veio com a programação da 22ª edição do FestiCurtas BH, o Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte. E de lá pra cá, a Cine Humberto Mauro+, só vem crescendo. Já são mais de 150 filmes, entre longas e curtas metragens de diversas épocas, países e movimentos cinematográficos. Destaque para obras que marcaram época, como Rebeca, a Mulher Inesquecível, de Alfred Hitchcock. O portal inclui ainda catálogos, ensaios inéditos, críticas e entrevistas e conta também com uma sessão especial dedicada a um dos pioneiros do cinema no Brasil. São 31 longas e curtas do mineiro Humberto Mauro, que dá nome à principal sala pública de cinema de Minas Gerais, localizada no Palácio das Artes. Tônia! Tônia! A Cine Humberto Mauro+, cativou o público. Até dezembro do ano passado, a plataforma já tinha alcançado a marca de 65 mil acessos, chegando a 200 mil pessoas. Inclusive, aos cinéfilos que moram no interior do estado e que não podem acompanhar a programação presencial no Palácio das Artes. Adriano mora em Divinópolis e assiste a pelo menos três filmes por semana do catálogo disponível no portal. Na plataforma do Cine Humberto Mauro, eu tenho mostras temáticas muito legais, como a que tá agora em cartaz, que é a preço de Hollywood, com alguns clássicos do cinema americano. Eu tenho a mostra do cineasta Ozu, o cineasta japonês, que completou agora 120 anos do nascimento dele. E tenho também a mostra do Humberto Mauro, eu tenho a mostra de filmes brasileiros, eu tenho a mostra de curtas metragens que estão disponíveis. E isso eu acho muito legal, porque o Cine Humberto Mauro propõe para a nova geração de cineastas um espaço para divulgar os próprios filmes desses cineastas que estão começando agora. Além de ser um verdadeiro achado para cinéfilos, realizadores, pesquisadores, professores e amantes do cinema em geral, a plataforma também cumpre o papel de preservar a memória e a história da produção cinematográfica mineira contemporânea. Para ter acesso a toda essa riqueza cinematográfica, é só acessar cinehumbertomauro.com.